Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, já quero falar então da atualização que vai acontecer Já amanhã de manhã, de madrugada no caso Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter Combata combate com combate Eu já vou explicar essa frase A atualização versão 18.20 está programada para ser lançada amanhã no dia 12 de outubro O período de inatividade começará por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília E o paramento de partida será desabilitado com 30 minutos de antecedência A Epic Games simplesmente acabou então com o meu feriado Amanhã eu vou ter que acordar cedão aí de madrugada Então como de costume eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal Então se você quiser ficar por dentro de tudo, amanhã dá uma passada por aqui Vão ter vários vídeos interessantes E um detalhe, pode ser que essa atualização vai ser muito importante Porque há sim uma grande possibilidade que amanhã mesmo já vai começar o evento de Halloween Ou quem sabe já vai ter vazamentos do evento de Halloween oficialmente e tudo mais Então fiquem ligados, amanhã a atualização promete muito E olhem só, eu falei que eu vou explicar a frase que eles colocam ali Combata combate com combate Pra quem não entendeu, é uma referência a duas novas armas Que é uma SMG de combate e o rifle de combate Que foram vazados há um tempo atrás Tipo assim, a imagem das armas não foi encontrado nada Somente as estatísticas, tá ligado? Que eu até tinha comentado com vocês Então possivelmente amanhã mesmo essas duas armas já vão chegar no jogo Ou elas vão chegar numa votação Porque eu também já tinha comentado Que a segunda votação Aparecia que ia ser a SMG de combate Versus o rifle de combate Ou seja, uma votação com duas armas novas E não duas armas antigas Como aconteceu por exemplo Ali com a Fenda versus o Lançador de Onda de Choque Então pode ser que as armas não vão chegar amanhã Já depois da atualização Mas sim, elas vão aparecer Tipo na votação E a arma que for mais votada Claro, vai ser lançada no futuro do jogo E manos, olhem só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre os poderes míticos Aí do Venom e do Carnificina Que eles vão sair do jogo No dia 18 de outubro Já na próxima semana Bom, muita gente ficou feliz com isso Porque os poderes são bem apelões Isso não tem como negar Mas muita gente ficou triste Pelo que eu notei Porque muita gente gosta de usar os poderes Apesar deles serem apelões Quando os adversários estão deslizando contra você Mas enfim Até então uma informação importante Que o Venom e o Carnificina Os poderes míticos Vão sair do jogo muito em breve Então se você gosta Aproveita e se você não gosta Pode ficar feliz Que já na próxima semana Não vai ter você lá Se curando na box E do nada você morre Pelo poder mítico Que isso realmente Era um pouquinho chato Mas enfim Outra parada que eu quero comentar É a respeito então De uma conta Chegar no nível 1000 Aí no jogo Nessa temporada Porque tipo assim Isso nunca aconteceu antes No jogo tá Mas nessa temporada Isso pode ser possível As duas contas conhecidas De maior nível até o momento É dos criadores De conteúdo ali Do Revenge Que eu tinha comentado aqui Rage's Revenge Que no momento Ele tá no level 700 E também tem o criador Loot Station Os dois eles Eu falei criador de conteúdo Porque eles sempre Estão fazendo live E tudo mais E são as duas contas Conhecidas Pode ter alguém Com mais nível Mas acredito que não Porque alguém Acabar divulgando Alguma coisa assim Então tá aí Um deles tá no nível 700 Outro mais ou menos No nível 600 Então vamos ver Se um deles Vai chegar no nível 1000 Pode ser que sim Porque já chegou nos 700 E o leaker Firemonkey Comentou uma parada Bem importante No seu Twitter Que quando chegar no nível 1000 Pode dar uma quebra No XP do jogo Olhem só o que ele escreveu Após o nível 1000 O XP para o próximo nível É totalmente interrompido Tipo Vai quebrar o jogo Porque Meio que a época Não quis fazer Com que passasse Do nível 1000 E faz com que cada ação Suba de nível Ou não aconteça nada Eu não sei se vocês vão lembrar Mas há um tempo atrás Um bom tempo atrás O vídeo lá do Psy Gangnam Style Se eu não me engano Foi um vídeo Que ultrapassou O limite do algoritmo Do YouTube na época Tipo Chegou a 1 bilhão 2 bilhões de views Eu não lembro direito O primeiro vídeo Que chegou a tanta Visualização assim Na época E o algoritmo Do YouTube Não suportava Tanta view A contagem de views No caso E teve que ser atualizado Só por conta do vídeo E vamos ver Se a mesma coisa Vai acontecer agora Tipo No nível 1000 Do Fortnite Meio que a Epic Games Programou Para ninguém chegar No nível 1000 Porque é quase impossível Só que como o sistema XP mudou bastante Aqui nessa temporada Muita gente Está demorando mais Para upar Mas muita gente Está upando Bem mais rápido Nessa aproveitando Do sistema Jogando com amigos E tudo mais Que é o caso Desses dois caras Que eu acabei de falar Que eles estão upando Muito rápido Com os amigos deles Então vamos ver Se um deles chegar No nível 1000 Pode dar uma quebra No sistema de XP Vamos ver o que vai acontecer Enfim Se isso acontecer de fato É claro Eu vou estar atualizando Vocês aqui no canal E galera Vocês estão ligados Que recentemente Eu comentei aqui no canal Já tinha falado Um tempo atrás também Da possibilidade De ser lançado no futuro Um filme do Fortnite E eu comentei Recentemente Sobre o ônibus de batalha Que foi feito Na vida real Lá no estúdio Universo Que é um estúdio Muito famoso Tudo mais de filme E eu até comentei Que poderia ser um spoiler Alguma coisa assim Bom, aparentemente Não tem relação Aí com a estúdio Universo Tal que eu vou falar agora Mas é uma parada Muito importante mesmo Que deixa mais claro Ainda que sim No futuro Pode ter o filme do Fortnite Sendo lançado Aí nos cinemas Olhem só o que o Ian Zitz Colocou no seu Twitter Filme do Fortnite Um dia isso Pode ser real Segundo a The Information A Epic Games Está considerando Lançar uma divisão De entretenimento Focada em programação De vídeo Com script E um filme Baseado no Fortnite Já foi discutido E ele complementou falando O planejamento Para a divisão Segue com a contratação De vários executivos Da Lucasfilm Eles também disseram Que buscam diversificar Em meio a batalhas judiciais Contra a Apple e Google Que prejudicaram Sua capacidade de expansão No mercado De telefonia móvel Então está aí A Epic Games Já está Começando a caminhar Nessa parada De entretenimento Mais a fundo Quem sabe Pode ter um filme Do Fortnite No futuro Claro que ainda Pelo jeito Está muito cedo Então pode ser Que isso aconteça Só daqui a alguns anos Ou alguma série Até do jogo Muita gente comentou Quando eu falei Sobre a Sessão Um tempo atrás Que será mais legal Até ter uma série Do Fortnite E manos Isso seria de fato Muito louco Imagina só Se a Epic Games Tipo fizesse Uma história do jogo E ao mesmo tempo Tipo se encaixasse Com a história De uma série Aí o pessoal Vai acompanhando o jogo E a série ao mesmo tempo E as histórias Vão se encaixando E esse negócio Simplesmente sensacional Fora da caixa Tá ligado Então vão vendo O que a Epic Games Planeja fazer Eu ia ficar muito empolgado Se tivesse filme Série do Fortnite Com certeza Eu irei acompanhar Já que eu gosto muito disso Então vão vendo O que a Epic Games Está planejando Eu espero mesmo Que seja uma parada Bem da hora E claro Se tiver alguma informação Sobre um filme Alguma série Alguma relação De entretenimento Do Fortnite Eu vou estar atualizando Vocês aí por aqui Então já deixe nos comentários A sua opinião Se você acha Que será mais legal Um filme Uma série do jogo Ou alguma outra coisa De entretenimento E fica a vontade Para comentar aí embaixo Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Para você ficar ligado Então que nessa madrugada Já vai ter atualização 18.20 Que eu vou estar trazendo Todas as novidades E vazamentos Aqui no canal E possivelmente Vai chegar então Duas novas armas Na votação A SMG de combate O rifle de combate E a que vencer A votação Vai ser lançada Primeiro Eu acho que a outra arma Também vai ser lançada Mais para frente Acho difícil Colocar duas armas novas E só a que vencer Chegar no jogo Acho que a outra pode chegar Só daqui a um tempo Mas enfim Vamos ver Qual item Vai ser mais votado E pela comunidade E se você gostar E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Do game Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui